E aí galerinha, tudo bom? Gente, bem-vindos a mais um vídeo e vai ser vlogão Vlogão vai ser um, eu falo formato diferente, mas vai ser formato diferente Nenhum que eu já fiz vlog assim várias vezes E hoje é dia 17 de janeiro, gente São 11h36 da manhã E eu tô de folga do Starbucks Mas estou fazendo entrega Vou fazer entrega hoje o dia todo E amanhã também, minha folga do Starbucks eu vou fazer entrega E é isso, gente, eu vim atualizar vocês sobre a minha vida Mandaram mensagem lá no meu Instagram Emílio, muito tempo que você não posta vídeo no YouTube Que você não aparece aqui no Instagram E é porque eu tô trabalhando muito, gente Quando eu não tô no Starbucks eu tô fazendo entrega E assim, é cansativo, né? Então, pra fazer vídeo tem que ter disposição pra ligar câmera, entendeu? Porque é muito difícil ligar uma câmera, gravar um vídeo e jogar no YouTube, né? Ô, meu Deus, que trabalho Então eu falei, vou atualizar a galerinha fazendo um vlog E é isso, gente, vamos acompanhar o meu dia Ah, Emílio, por que você tra... Ah, bom, né? Nossa, peraí Acho que eu vou até mudar de lado O aplicativo tá aqui ligado Se chamar, gente, é aquilo que vocês já sabem Eu faço vlog, gente Porque eu gosto de consumir vlog alheio, entendeu? Da vida dos outros Ai, Emílio, eu gosto de ver a pessoa acordando A pessoa indo dormir A pessoa comendo A pessoa falando E sabe quando a gente tá, assim, com o nosso colega Ou com alguém na fila do banco Que a gente começa a conversar Então, eu sinto como se eu tivesse a pessoa lá Eu vendo o vlog dela A pessoa falando Como se a gente estivesse conversando E é por isso que eu faço vlog Porque é como se a gente estivesse conversando E ontem eu fui fazer minha sobrancelha Gente Assim, ontem eu tava maquiada E da magistrado que a sobrancelha tá perfeita A menina se chama Digiane Aqui do Porto E é 10 euros pra fazer a sobrancelha com ela Gente Ela acerta minha sobrancelha Porque assim Enfim, é o jeito que eu gosto Então É que, gente É no centro do Porto E é 10 euros Eu acho barato Você acha caro? Eu acho barato E ela ainda é uma ótima profissional Então, se vocês quiserem Vá lá no Instagram e pede Porque eu passo o Instagram dela Custa nada, né? Custa nada, né? Ai, vou passar uma Aqui no carro tem um monte de coisa, gente Olha, tem luva pro caso da minha mão Eu sinto frio Aí tem creme de mão Tem Fica uma Eu deixo a necessidade aqui Eu deixo a necessidade aqui Porque eu moro no carro, né? Então Qualquer coisa Eu venho aqui pegar Essa Máscara labial Eu tenho desde o Brasil Eu comprei na Shopee E é muito boa A única coisa ruim É que tem que passar com o dedo, né? Aí se a mão tá suja Não rola Mas eu não achei o meu bastãozinho Então eu vim assim mesmo E passar um creme de mão Porque, gente Tá frio E tá ressecando demais Mas vamos lá Aí ontem Essa A menina que fazia a minha sobrancelha Ela foi e perguntou Tava com o uniforme do Starbucks Falei Ah, desculpa Me atrasei um pouquinho Porque eu vim virar o Starbucks E ainda tava com trânsito No centro do Porto Aí ela falou assim Qual o seu objetivo Pra você trabalhar Em dois empregos Assim tanto Perguntas sérias Assim me deixam Meio desestabilizada Gente Pais Desse vídeo Pais Que são aqui Ou pessoas que são Simples mais controladas Meus pais vão morrer agora Gente Eu não sou uma pessoa De metas Pra longo prazo Sempre fui assim Sempre fui de viver o hoje Porque tá na Bíblia Não é juntar tesouro Na terra É sério Mas eu nunca fui de fazer Tipo Planos a longo prazo Eu gosto muito de viver o hoje Não é assim Ah, vamos viver o hoje Porque a gente vai morrer loucamente Não Assim Tudo com Com seriedade Até certo ponto Então Eu faço entregas Pra ganhar o extra Pra comprar Por exemplo Fala pra vocês as coisas Que eu já comprei até agora Eu ainda não tô amando Trabalhando de entrega Tá, gente Eu não trabalho sempre Gente Do nada Chuva E eu não trouxe Minha capa de chuva Cara No meio do caminho Eu lembrei que a capa de chuva Tava na mochila Só que a mochila Eu achei em casa Que é a mochila Que eu levo pro Starbucks Mas eu tenho guarda-chuva aqui Voltando Eu já comprei essa GoPro Gente Que eu tô gravando pra vocês E assim Eu fico muito feliz De poder comprar Com dinheiro Trabalho Ó, vamos lá Gente, eu sou casada E as contas da minha casa São juntas, entendeu? Tudo é O salário é junto Eu mexo na conta dele Ele mexe na minha conta O meu dinheiro é dele O dinheiro dele é meu Tudo assim Só que eu sou uma pessoa Que gosta de gastar Aí eu falei assim Amor, vamos entrar Num negócio aqui Se eu fizer extras Você deixa o extra Porque assim Eu tô trabalhando mais Me gastando mais E eu gastar com as paradas Que eu quero Chegar pra ele e falar assim Davi, eu quero comprar Um dinossauro Pra comprar no carro Ele vai falar assim Não é prioridade Caiu Caiu o negócio aqui Ele vai falar assim Não é prioridade É... Vamos ter que Tem que juntar dinheiro Pra prioridades E o AB O AB, gente Ele é muito controlado E ele junta dinheiro Eu não Então como é que você faz Pra não entrar numa crise A gente conseguiu isso Então o dinheiro do... É muita... É muita... É muita liberdade Que a gente tem, né, gente É muita... Como que fala? Não é confiança É muita intimidade Aqui no YouTube, né Aí o dinheiro Dos salários A gente faz pra casa Junta os negócios E tudo que eu faço De entrega É o extra só pra mim Conseguiram entender? Então por exemplo Vamos lá O que eu comprei Com o dinheiro da entrega Eu comprei a GoPro Foi mais de 300 euros Comprei todas essas coisinhas Do carro Esses frufru Que eu quis colocar Porque são coisas Que me deixam alegres Entendeu? São futilidades Não são futilidades São essas coisinhas Que me deixam alegre Entendeu? Que pra outra pessoa Pra você pode ser bobo Pra mim me deixa alegre E eu gosto dessas coisas Esse look que eu tô vestindo Esse casaco Essa calça E esse tênis Que tá em um mundo já Porque é branco Eu não posso usar tênis branco Porque eu não limpo Foi com o dinheiro da entrega também Espero que não esteja Essa chuva não esteja atrapalhando Gente O áudio Eu espero Jesus Que não esteja Então São coisas assim O AB é assim Você tem um casaco Uma calça E um tênis Você não precisa de mais Eu não Eu preciso de um tênis branco Um verde Um preto Um marrom Uma calça eu preciso Gente E o pior Que eu tenho Eu tenho calça preta Eu tenho uma skinny Eu tenho uma reta Eu tenho uma flare Eu tenho uma Cara Eu tenho todos os estilos E aí Isso que me deixa feliz Entendeu? Então pra isso Aí voltando lá A pergunta da Diana Ela falou Você tem um foco Tipo ao longo prato Você quer comprar um carro Você quer comprar uma casa Você quer Não Porque eu passaria mal Se eu trabalhasse tudo Tudo isso Que eu trabalho toda semana Pra comprar uma coisa Daqui a três anos Daqui a um ano Não consigo Então se eu me enxer a sua dúvida Eu trabalho muito Pra comprar as coisas pra mim Pra poder sair Toda semana Se eu quiser Gastar com comida Ai Eu odeio gastar com comida Não Eu gosto de gastar com coisa física Física que não acaba em cinco minutos Se eu quiser ir no cinema Se eu quiser ir no boliche Se eu quiser comprar coisas pro meu carro Se eu quiser comprar coisas pra mim Pra dar presente Eu já dei presente Caraca Ui Já dei presente Entendeu E aí É isso gente É pra isso É pra viver o hoje Aí O amanhã fica com meu marido Entendeu O amanhã meu marido junta Pra ele comprar os negócios E é por isso que eu faço o extra E é isso gente Olha Vlog bate papo Pra gente A gente conversa assim Olha você Você Eu falo Você fala aí nos comentários Entendeu Você fala e fala E também porque É Galera Que me manda mensagem no direct Eu não tenho disposição pra conversar Nem no whatsapp Com pessoas próximas Tenho preguiça Hoje em dia eu tô atinha do áudio Só mando áudio E se você me responde com áudio Eu não escuto Desculpa É uma falha de caráter Então Quando me fazem uma pergunta Eu vou lá e ligo a câmera E aí respondo a pergunta em câmera Que aí eu já mando o link pra todo mundo E né Não te deixo no vácuo E já respondo a sua pergunta Caiu um pedido agora? Só que Pera aí Tudo embaçado Tá vendo? Porque tá chovendo lá fora Aqui dentro Sei lá Sem nem explicar Vou botar no frio aqui Pra ver se desembaça E só porque eu esqueci A minha capa de chuva Eu botei Que agonia Tá chovendo muito E eu vou me molhar Tchau Tchau Eu não encostei no muro não Do carro Do carro sem o meu casaco Do carro sem o meu casaco mais grosso E tá ventando muito E eu tomei banho quente Antes de sair de casa Sabe quando você faz a burrada E sente? Eu senti Agora que eu cheguei no carro Que tava ventando muito Eu não tinha que ter recebido Essa rajada de vento na cara Lá em casa O Abby já tá doente Tá na merda Tá bem mal E agora eu fiz isso Acredito, cara Se cair vídeo de novo Eu tiver que sair do carro Eu vou colocar o meu casaco Mas o estrago já foi feito Já tomei vento frio Na cara toda Não tô entendendo mais nada Desse dia de hoje A chuva muito forte O vento muito forte E aí para E agora um sol Já já ele vai também Aí na moral Tá ventando muito Muito Dá pra ver a nuvem rapidona E preto O sol tá preto Parada numa descida Onde tem um rio na frente O cara tá correndo Entregando Não dá pra eu passar É muito íngreme Pra dar ré O carro vai ficar E eu tô Aqui ó Parada Pra entrega Fazer minha última entrega Tinha que ser com emoção Ser emoção não tem graça Eu morro de medo de água Eu já me imagino Vou até tirar o chão de segurança Já me imagino Cair na água Pavor Por que eu vou pensar nisso? Esse é um dos motivos Que eu não paro De fazer a entrega Me permite conhecer Um monte de lugar Olha só que lugar lindo Olha só Que lindo Cara Olha isso Pelo amor de Deus E quando que eu viri aqui? Nunca que eu viri aqui sozinha Assim à toa Ah, vou lá Meu Deus E aí Ai Fiquem com a vista Não precisa de palavras Chegando aqui no meu trabalho extra Que eu vou recolher algumas bolsas Pra empresa de entrega Que eu faço Sabe essas bolsas pra colocar comida? Térmica Eu vim pegar pro pessoal Que trabalha de moto Não entendi muito bem Mas Vim, vou pegar a bolsa pra todo mundo Eles vão me encontrar E eu vou distribuir Espero que esteja gravando direitinho Agora as coisas ruins De ser estafeta Tá chovendo muito Não, mas assim Tá muito louco, galera É tipo Cai um bala Tipo Aí para Caiu outro balde Aí para E é isso Eu tive que colocar Correio na minha capa de chuva Que eu consegui trazer E a bota Beleza Coloquei a bota Na capa de chuva E saí com o guarda-chuva Molhei o pedido Me molhei Entrei no carro Deu um minuto para a chuva E agora eu tô chupiscando E também molho o carro, né? Aí eu tirei o pelinho Mas tá suave O bom de não ser constante É que pode ter a sorte De sair pra pegar o pedido Entregaram que eu chupendo Como agora eu entreguei Não tem uma chupela Mas isso é A parte ruim Chuva, frio E agora eu entreguei de carro Mas ainda se fosse de moto Bom dia, vlog Estamos no dia 2 Desse vlog maravilhoso E eu tava pensando Que, peraí Acho que ia ficar melhor, né? Eu não gravo nada em casa, né? Tipo, eu gravo quando eu saio E eu pensei Acho que o vlog ia gostar Se eu gravasse um pouco em casa Tipo, eu penteando meu cabelo Escovando os meus dentes E comendo Não sei Ontem Mas é porque também eu gravo com a GoPro Uma GoPro é câmera de ação Ela é pra ser gravada de dia E aí, de noite Eu teria que gravar com o meu celular E eu não sei porquê O microfone do meu celular Ele tá ruim Então quando eu falo Às vezes não dá pra ouvir direito Ele fica abafando E aí eu gravo só de dia Por exemplo, ontem As entregas foram legais na chupa Legais pra vídeo Legais pessoalmente não Mas eu tentei gravar com o celular E aí vocês viram Se ficou bom Ou se ficou meio que abafando Que ainda não é de Té Então eu não sei Eu não tomei café agora Saí de casa São 11h24 Ó, a hora tá certa Mas a data tá errada Ó, do carro Aí eu vou passar agora No Continente Pra comprar um pão de Deus Que é um pão Com coco Que eu experimentei Uma vez no trabalho Que vende lá Numa loja do lado Eu gostei muito Achei no Continente Comprei o Davi Amor O Abia Amor Falo Davi agora, gente Eu sou assim Cada época Eu chamo o meu marido Por um nome E aí É isso Eu vou comprar agora O pão de Deus Vou comer Tomar café dentro do carro Vou trabalhar 4 horas seguidas Vou pra casa Ficar 3 horas Depois vou trabalhar mais 4 E é isso Esse é o vlog de hoje Vamos ver se vai ter algum lugar interessante Pra vocês verem Sabe uma outra coisa legal É que aqui Eles consertam muito rápido a pista Olha só Eu vou mostrar pra vocês Essa moreta Calma Um carro bateu De manhã De madrugada Quando tinha pouco carro na pista Eles já vieram consertar Essa moreta Tá escrito Valbon Gente, ela tava destruída Olha como é que ela tá Intacta Perfeita E aí de madrugada Eles consertam a pista Aí vem aqueles carros Colocam um monte de coisa Pra ninguém passar Vem polícia Sempre tem carro da polícia Em volta E aí bem Bastante luz Piscando Claridade pra ninguém passar E eles consertaram Em 24 horas Já a moreta O carro, gente Voou Ele entrou E ficou dentro Tudo amassado Mas É isso Só queria falar Que eles consertam rápido Eu acho isso o máximo Gente, olha isso aqui Ele é bem Massudo, sabe? Mas é uma delícia Gosto muito E agora tomar meu café da manhã No carro Que sono Gente, tá uma bagunça Meu carro Sem forças Para organizar Casaco aqui atrás Pé de moleque Muito saudável ela Meu carro é minha casa, né? Então já tem Papel aqui Pra limpar Tem bastante coisas Necessárias E hoje, gente Não tá frio Tá gostosinho Até me arrependi Essa blusa aqui é térmica Estou com calor Eu não vim com térmica por baixo Só vim com essa Mas De noite Esfria um pouquinho Mas é que quando chove Tá chovendo, né? Vocês viram ontem? Muito Aquece Então agora tá tipo 15 graus É Máxima de 15 graus E Quando para de chover Cai pra 4 3, 4 graus E aí a gente acaba se acostumando E agora Só uma calça Sem nada por baixo E um casaquinho Assim O moletão já é o suficiente Ganhei 2 euros de gorjeta Fica Chegou Tô aqui deitadinha Tem meia hora já Ó Como é que eu fico Tô aqui tranquilona Peguei uma vaga aqui E tô vendo o vídeo E eu tô de folga, né gente? Eu tô de folga Só que na folga eu trabalho Quando eu fico de folga em casa o dia todo também Eu me sinto inútil Porque eu já tô acostumada A fazer coisas E Se eu fico em casa o dia todo Eu acabo que eu Fico com preguiça De fazer coisas, sabe? Eu já tô em casa o dia todo Então eu vou ficar o dia todo Deitada Mexendo o celular Vendo a TV Fizendo nada Não consigo limpar a casa Lavo só a louça E só, entendeu? Mas por exemplo Se eu chego do trabalho Eu consigo Já no pique que eu tô Continuar arrumando as coisas Fazendo as paradas, entendeu? Tem que estar numa constância Eu tô sempre numa constância Se eu tô fazendo nada Eu fico Fazendo nada Se eu tô fazendo alguma coisa Eu continuo fazendo alguma coisa O segredo ainda é E é isso É assim que eu aproveito a minha folga Não é a mais confortável do mundo Mas também não é a pior coisa Por isso que é tranquilão Pra eu fazer entrega, entendeu? E de contar Eu nem ia falar Gente, aconteceu uma coisa muito engraçada Eu parei na passadeira Faixa de pedestre Ai, ela esqueceu como é que fala É na faixa de pedestre Pra dois senhores passar Tinha um laço São cinquenta e pouco Cuspi Desculpa Tinha seus cinquenta e poucos anos Um senhor Tipo um avô Ficou assim olhando pra mim Com um sorriso assim, ó Aqui quando agradece é assim Não é assim, assim, não é assim Tipo, você só faz assim Amém E aí ele ficou assim, atravessando Pra mim Aí eu fiquei tipo Eu acho que ele Eu senti como se fosse tipo Ai, gente Que menina linda Dirigindo E aí pretinha Que não sei o que Que ele era negão também Aí ele Tipo, ai que orgulho Uma menina assim Já dirigindo Era um sorriso de orgulho Foi o que eu achei Aí ele passou assim E ficou a gente Olhando pra mim Aí ele fez assim Só que deu tchau Só que deu tchau Aí eu dei tchau também Mano, ele não bate no meio Fio, tropeça O guarda-chuva Cai e ele dá Três Três Sabe quando você vai Um, dois, três Quase mergulhando Só que ele não chegou a mergulhar E eu me segurei na hora Pra não rir, né Aí ele continuou com um sorriso Cara, eu parecia muito feliz Aí continuou com um sorriso Ele olhou pra mim Tipo Caraca, que merda Quase caí Aí eu Eu só Segurei assim a boca Fiz assim pra ele Plena Aí ele Aí falou tipo O outro cara lá Que tava com ele Tipo Caraca, que garante eu fiz E foi isso Ele quase caiu Ai, que engraçado Mas é isso, gente Ai, meu vlog Meu dia O que eu tinha pra falar Foi muito engraçado Senhor, se você tá vendo Eu ri depois, tá Não ri na hora Por respeito Mas foi muito engraçado Gente, eu comprei uma televisão Eu vou fazer um vídeo Só pra isso Foi 66 euros 40 polegadas Foram 3 parcelas De 66 euros Calma Mas assim, muito barato Ao invés de dar 200 euros Rapidão Foi 189 Você paga 66 euros E é pela Klarna Eu já fiz um vídeo da Klarna E gente Não é publicidade Que não pagam nada Mas eu acho tão maravilhoso Esse aplicativo Que a gente pode parcelar Que eu quero assim Que todo mundo saiba, gente Que eu amo Eu uso pra tudo Então eu quero usar tudo isso também Aí eu vou rolar um louvor aqui agora Pra... Ai Vou mostrar pra vocês Colocar um louvor Aí tem uma baqueta aqui, né Enquanto eu faço comida Pra ficar ouvindo um louvor Galera Não tava gravando Tava falando sozinha É... Bom dia, vlog Eu falei isso Acabaram minhas folgas Dois dias passaram rápido E agora eu tô indo pro Starbucks E hoje eu pego de intermédio Eu pego de 9 da manhã E 6 da tarde E por conta disso Eu pego o pico do trânsito Porque assim Geral Geral não Mas eu acredito que a maioria das pessoas Pegam 9 da manhã 8, 10 Fábrica Que são o mesmo horário Então tudo fica parado Se tu for por dentro For por fora For por pedágio Não for Tu vai pegar trânsito Aí eu tive que sair mais cedo de casa Por exemplo Pra pegar 9 eu posso sair até 8 e 20 Hoje eu saí 10 para as 8 Meia hora antes Porque é meia hora mais trânsito Entendeu? Então é isso Aí eu chegar Eu vou estacionar Vou passar meu rímel Que eu não passei em casa Pra não perder tempo E é isso Esse é o vlog do terceiro dia Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Vou tentar mostrar um pouquinho Do trabalho lá no Starbucks E depois a gente finaliza esse vlogão Tinha coisa pra mostrar Hoje o Abi vai pegar um carro Que a gente comprou Um carro novo É um carro velho também Mas é um carro novo velho Novo pra gente Velho pros outros E é isso Eu queria mostrar Mas como eu estou nesse horário de intermédio Eu não vou poder O Abi tá trabalhando de noite Ele vai pegar o carro sem mim Mas eu vou poder mais pra vocês Sabe quando você tá atrasado? Do nada Uma charrete e um cabal Eu morro de dó Eu fico com vontade de chorar, cara Porque eu sei Ai, eu sei que tem gente que cuida bem Mas, cara, ver o bichinho Ter que carregar peso Ficar amarrado Quando eu fui no meu aniversário Num lugar que tinha que andar a cavalo Eu falei Ah, quero andar a cavalo, quero andar No momento que eu sentei no cavalinho Por mais que ele andava Assim, dois passos por minuto Parava E era o tempo dele E eu andei 10 minutos Eu me sentia a pessoa mais horrível do mundo Nem quis postar foto no Instagram Com o cavalinho Mas gostei vídeo andando Porque eu tenho dó Fiquei mais Enfim Eu fico triste demais Diferença de um com e um sem Não, agora tá um com e um mais ou menos, né? Mas é a maior diferença Já quero pedir desculpa de antemão Porque eu não gravei nada do trabalho Gravei 30 segundos agora pra vocês E agora já estou no almoço Desculpa Vou tentar gravar depois do almoço Pra não ficar sem peito aqui no meu trabalho, né? Mas é isso Tô com meio estrogonofe agora É isso, galera É meu dia de trabalho Desculpa, tá? Um pouco o conteúdo Eu tento Olha a galerinha que chegou aí em casa Mostra, amor Fala de novo da chave Duas chaves, é Duas que funcionam Chave do que, Davi? Chave do que? Do carro, do povo Vamos lá ver Primeira vez que eu vou ver Pera aí Deixa eu colocar Meu sapato Bora Fechei que tá frio Fechei que... Ah, fechei pra mim Esquiou bastante hoje Não parou de chover Tcharam Olha, gente Como eles são... Como que fala? Prósperos Tem um vermelho Tem um prata E um... Outro prata É cinzento Um cin... Olha como é que ele liga A distância Essa outra chave Isso daqui Isso tem chave? Tem Caso não queira tirar Os caras tão... Atrapalhando aqui O vídeo O cara tá com uma PCX A impressão minha Essa amarela É um mobilete E ele é o chefe Na amarelinha Voltando Ah, mostra que tu tem postado lá de fora Que depois nem tinha que ver Ah, tá Vamos entrar, galera Vamos entrar Vamos entrar Não, só isso Pra acabar o vlog É só isso Fala pra eles que a gente vai mostrar Vai fazer um vídeo só do carro A gente vai mostrar Vai fazer um vídeo só do carro Agora dá tchau e finaliza o vlog Tchau, vlog Pede pra curtir, compartilhar e comentar Curte, compartilha e comenta Tchau, galerinha